E o pessoal do One Piece, Luffy e Anami, agora vamos ver o personagem que eu gosto mais, o Zoro, e o Soap, o nariz grande, e por cima o cozinheiro, o Sanji. Comente se você gostou do One Piece em versão pessoa, versão live, comente aí, e não se esqueça de subscrever e deixar aí o comentário.